A Polícia Civil de Sertãozinho prendeu um comerciante que vendia armas na cidade. Isso não é em Pitangueiras, né? A polícia investigava há mais de um mês esse indivíduo, que ficou conhecido como Armeiro de Pitangueiras, por vender armas por meio de grupos de aplicativos. Olha isso, gente! E aí, durante as buscas realizadas pelos policiais ontem, o suspeito foi identificado no local onde morava e praticava o comércio ilegal de revólver e munições de diversos calibres. Os produtos encontrados no local foram apreendidos. O homem foi preso pela prática de comércio ilegal de armas de fogo, encaminhado à cadeia pública de Pradópolis, onde vai aguardar a audiência de custódia. Esse é o momento da prisão que a gente mostra aí, né? Doutor Igor e toda a equipe aí de investigadores, enfim, parabéns pelo trabalho de vocês. É mais uma vez que a gente mostra o pessoal aí, ó, polícia trabalhando, polícia na rua e prendendo. Quem não anda na linha, esse é o caminho, né?